Música Ó, lançamento novo Lançamento novo Vai, Vici, joga Lançamento novo Teve acidente Que brincadeira Erra Música 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 Eita! Terceiro lugar na cidade, ó 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 A sua mente É na minha prazer No confusão Minha rapeta Minha rapeta Vou dizer que você É o bom Eita o barco 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 Não tá, não tá, não tá, não but Ah, agora Eita o barco Eita o barco Obrigado.